é isso aí meu amigão, vou dizer pra ti ó, que pra você que tá ó, na pior, mas quer financiar o carro 100% pra começar a andar de carro porque com isso aqui você não faz mais nada que isso, dá uma olhada aqui ó, Voyage 1.0 2011 motor Tec Tec motor, tá, 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 mano mecânico, meu amigão, o carrinho tá realizadinho, dá uma olhada rodinha esportiva, calçada de pneu né Alisson, isso, meu amigão, isso aqui é pra iniciante quem não tem um puto pra dar entrada, abaixo da tabela FIP, meu amigão, se eu não me engano é quase 25 de FIP né, quase 21,900 pra vender né Alisson, torrar, vou financiar 100%, meu amigão, não tem nada de entrada, não tem problema e a primeira parcela, quem vai pagar, é você, porque quem fez financiamento é você, vem pra cá, tá achando pouco ah, eu tenho só 7,5 e não quero financiar, dá uma olhada aqui ó, entrou esse Fiesta, é uma bosta pai, dá uma olhada aqui ó Fiesta 2004, meu amigão, parece satanás em pessoa, dá uma olhada aqui ó, 2004, né, completinho, argelando quanto ano vazou esse cara aí? 7,5 meu amigão, é 11 e pouco de FIP, vou fazer 7,500 fala mal quem não tem dinheiro pra pagar, não fala mal do meu Fiestinho que tá aí, tá no pato, tá pago tamo junto, valeu